Vamos lá para o vídeo reclamação, chegando para nós agora, vídeo reclamação, vai lá. Pois não, Sônia, o que está acontecendo? Oi, Neto, boa tarde. Olha aqui na minha rua a situação dessa árvore. Está altíssima, está muito mais alta do que o poste. E está ventando, os galhos estão até escralhando. Já fiz pedido, meu filho também já fez. A gente tem o número do protocolo, mas ninguém faz nada, Neto. Está um perigo. Pedindo uma ajuda para você, aí está uma força para a gente. É aqui na Avenida Professor Demóstenes Santos Correia. Meu nome é Sônia Ramírez. E no final da rua também tem outras. Olha o estado que está. Por favor, pedi uma ajuda para você. Obrigada, viu? De nada, Sônia. Imagina, estamos aqui para ouvir a população. Ela filmou isso aí, não é que foi ontem, ontem, ontem que deu aquela ventania. Olha como balança, gente. E a fiação ali, a fiação batendo na fiação. São árvores que têm que ter a sua poda, justamente preservando o risco. Risco à vida, né? A gente sabe que se cai uma árvore dessa na fiação, além do peso da árvore, ela traz toda a alta tensão desses fios. Olha que perigo, né? Então, a Sônia está certinha. Ela filmou naquele momento que elas estavam balançando, encostando na fiação. Nós encaminhamos, né, Ana? CPFL, correto? É, nós encaminhamos. Então, estamos aguardando resposta, Sônia, para saber o que pode ser feito aí. Creio que a poda, né? É o correto. Olha essa, como é que está. Fazer a poda, né? Diminuir esse volume perto da fiação. Assim como a Sônia, se você tiver uma reclamação, mande para nós também e a gente mostra aqui no nosso quadro vídeo reclamação.